olá pessoal mais uma aventura aqui levando a família aqui para pescar aqui no seu raimundo aqui santa joana vitória do miarim maranhão e aí com a gente no canal rica do rio a todos todos os meus amigos e todos que se inscreve no canal aí e valeu aí gente vamos lá na pescaria igual boi brabo é quando a corda pega no longo é só isso aí que eu tô mostrando para vocês aí é só tambaqui e nesse assunto é só tambaqui esse movimento da água que vocês estão vendo aí é só tambaqui gente tem bastante e aí oi 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 Boa! 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 Tchau, tchau.